E tudo bom com vocês? Eu espero que vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu tenho consulta, não vou poder vender na loja, mas eu vou na consulta, vou passar no mercado e vou mostrar lá no mercado pra vocês o que é que eu vou repor de produto. Então, deixa o seu joinha, deixa o seu like, você que é novo aqui, que tá chegando, ativa os sininhos em todos, bora para mais um dia de hoje, né? Hoje é o vídeo da minha rotina, tá bom, gente? Da minha rotina pra vocês, vou estar gravando. E já estamos de saída, né? Minha consulta aí é lá das 9h10 da manhã, estamos saindo, deixa eu ver aqui, 8h26 agora da manhã, a consulta é às 9h10. Mas, é isso, né? Aí quando sair de lá, aí a gente vai passar no mercado, que eu vou repor um produto, que vendeu bastante, vendeu bem, né? Sim, sim, eu sei que tem gente que vende tudo no dia, né? Em 4 horas de trabalho, não, 8 horas, 5 horas de trabalho, vende muitas coisas, né? Só que aquele negócio, né, gente? O fluxo aonde eu vou, tá bom. Deus abençoou e eu me adaptei ali, gostei, né? Tá tudo certo, nada é errado, né? Agora é só continuar plantando a sementinha, que dá tudo certo. A gente sabe que no início é assim mesmo. Mas se for pensar bem, gente, eu, em dois dias que eu saio assim, por aqui mesmo, eu prefiro pagar 5 reais, 5 e pouco, sim. Sair pra mais longe, né, igual a amiga aí falou, fazer um dinheirinho a mais do que fazer praticamente quase nada, na sua própria região. Então é isso. Sair de lá, dar a consulta, eu vou passar no mercado, mostro pra vocês aí o que eu vou estar comprando pra repor o produto e mostrar outros produtos pra vocês também, rapidinho. Hoje eu vou ter mais tempinho aí, hoje eu não vou poder sair. A questão de passar no médico, eu mostro pra vocês lá no supermercado, tá bom? Porque lá no consulta, não dá pra ficar gravando, né, porque assim, as pessoas estão na expectativa, né, de passar no médico e tudo mais, aí silencioso, a gente fica um pouco envergonhado de gravar lá dentro, né? E lá dentro não tem muito o que gravar mesmo não, gente. Então é isso, tá bom? Que a pouquinho a gente se encontre lá no supermercado, a Tacadão. Alguns momentos depois... Acabei de chegar aqui no supermercado, a Tacadão, como vocês estão vendo. E agora, gente, eu vou buscar produto, né? Gente, vou entrar agora no supermercado e vamos ver os valores dos produtos aqui bem rapidinho, né, do que eu vou repor. E agora, gente, eu vou pegar e vamos ver os valores dos produtos aqui e vamos ver os valores dos produtos aqui com 12 unidades, tá falando aqui? Tá... não sei, né, quantas unidades tem? 540 gramas. Vou pegar o paparito só com a missão. Deixa eu ver a validade dele. Tá onde será? A validade. Ouro branco. Eu vou pegar o paparito só com a missão. Eu vou pegar o paparito só com a missão. E aí Música Música Tá R$7,49 Parte de 3 unidades Paga R$6,99 Gente E a validade dela é R$25 Música Tem isso aqui ó, de morango Tá R$9,99 Meu valorzinho Não tem nenhuma promoção Tem nada de promoção Vou pegar uma dessa De morango Do frijão não tem nada Mas tem só esse mesmo lado O mento de menta acabou Tá vendo? Aí ficou só esses aqui mesmo Os pequenininhos Esse aqui é o maior Parece Ah não, mesmo tamanho É porque tá virado Forte Isso aqui Tem isso aqui que é fruta Topical Interessante É assim Frutas tropicais Se você é boa Não comprovei Aí aquele ali de cima lá Que é o cereja Pega aquele ali pra me ver Frigel É o mesmo, será? O mesmo valor? É, deve ter maquininha aí É isso Aí tem esses aqui ó São as gominhas Tá R$24,90 Ela vem com 36 unidades Mentos É É R$9,99? É Pra aparecer no olho Apareceu, né? R$9,99 Cereja, né? Não gosto não de cereja Acho enjoado Esse aqui ó Esse aqui ó Tá R$65,90 Parte de três Duas unidades Sai por R$59,90 Duas unidades Bem de perto Cereja É esse aqui ó Esse grandão aqui Que é de Um quilo R$65,00 Uma unidade E a parte de duas Sai por R$59,51 Aí tem esses stickers Que eu já ouvi falar Meu Deus do céu Nossa Nossa, só por unidade Tá por três Não Não Aí Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 E já compro 3 unidades. Porque a validade dela. 18 de 10 de 2025. Então compensa eu comprar um pouco a mais. Peguei mais um azedinho desse daqui. Porque é o que mais saiu nas vendas. Ainda tem o do Mentos. A caixa. Então eu peguei mais dessa daqui. De morango. Que é uma delícia. Custou R$ 9,99. E a validade dela é 6 de 2026. Mais longe ainda do que esse. Então se... É porque não tinha... Eu mostrei pra vocês. Vocês viram aí no vídeo, né? Não tinha promoção. Peguei a partir de 3. Porque senão... No sábado mesmo eu já pegaria mais. Mas se tivesse uma promoçãozinha aí. Eu pegaria uns 3 desse. Ou eu pegaria 2 desse. E um de uva. Mas eu peguei só de morango mesmo. Porque de morango eu gostei bastante. Então eu peguei esses 2 aqui. Da Flix. Arco da Flix. E a Luazedinho. Que é muito famosinho também, gente. Super compensa demais. Bom, é isso, gente. Então esses foram os 2 produtos que eu comprei. Porque já estava em falta. Aqui eu só tenho 2 ali na bolsa. E desses aqui eu acho que eu tenho... Acho que 3. 4. 4 desse aqui lá dentro ainda. Mas aí já tenho aqui, tá? Eu só vou repor isso aqui lá na minha caixa. Porque chiclete é muito bom ter. E o total das minhas comprinhas. Dessas duas aqui, ó. Eu dei 18 reais. E me sobrou 52 centavos. No caso não existe, né? Mais 2 centavos. Aí sobrou 50 centavos aqui, ó. Então deu 17 reais e 48 centavos. Eu dei 18 reais. E me sobrou 50 centavos de troco. Aí ficou o restante do dinheiro, tá? Da outra caixinha. As duas aqui estão vazias, tá bom? Aí eu repus novamente, ó. Tá? E é isso. Que se eu soubesse, sério. Se eu soubesse que vendendo produtos, comprando e já vendendo, tirando meu lucro, sem dor de cabeça, sem precificação. Eu já tinha começado faz tempo, tá? Eu já tinha começado faz tempo. Mas infelizmente, eu tive pessoas em minha volta que me desmotivou. A primeira vez que eu comprei foi isso aqui, ó. Essa caixa fechada. Eu comprei. Acho que foi em 2019 que eu tinha comprado uma caixa fechada. Por 13 reais na época. E hoje não. Hoje ela se encontra com esse valor aqui de 19,90. Eu falei que eu queria vender isso aqui por 1 real. No sinal, me desmotivaram. Falando pra mim. Nossa, isso aí não vale nenhum real, não. Não é 50 centavos, não. Entendeu? Isso daqui, quando eu falei quanto que eu ia lucrar, me desmotivaram. Agora, eu não sei se me desmotivaram pra mim não conseguir conquistar o X valor. Ou se foi porque fizeram isso porque não acreditavam que isso aqui ia dar certo. Então é isso. Tô muito feliz com o meu trabalho. Ó, eu preferi 1 mil vezes gastar por dia 5 reais pagando pro meu esposo me levar. Na verdade, isso aqui. Por dia. E conseguir tirar muito mais. E já ter o meu dinheiro pra pagar no outro dia pra ele colocar de gasolina. Do que eu ficar em casa parada e não fazer nada. Ficar só vendo os outros fazendo acontecer enquanto eu não faço acontecer. Então, enquanto você fica aí parada, estacionado com medo, com vergonha do que vão achar de você, você tá perdendo dinheiro, você tá perdendo tempo. Tempo é dinheiro. Você acha que eu ia conseguir isso aqui como? Como que eu ia conseguir isso aqui? Parada. Em lugar nenhum. Então, eu fui, tá bom? E fiz acontecer. Enquanto você fica olhando os outros fazer acontecer, você só tá observando. Não faça isso. Vai em frente. Você é forte, corajosa. Coloque Deus na sua frente que vai dar tudo certo. Você vai conseguir. No começo, é devagar mesmo. No começo, é devagar. Às vezes pode ser que no primeiro dia você faça somente R$15,00. Mas aí você vai pensar, se eu fiz R$15,00 hoje, eu tirei a minha passagem. Esse aqui eu guardo. Vamos lá. No outro dia você vai lá e faz mais. Você vai lá e faz mais. Mais 10. Você fez 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você fez 20. Condução. Guarda os 10, certo? E assim, você só vai aumentando o dinheirinho que você vai guardando, tá? E assim que funciona, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo aí das vendas. Amanhã, eu vou estar indo lá vender. Vou estar indo lá trabalhar com dignidade toda. O meu amor do mundo. Porque a gente tem que se dedicar sim. Tem que gostar do que faz. Porque se a gente não gostar do que a gente faz. Então, pra que eu vou estar lá, né? Então, eu gosto. Gostei muito da experiência. Estou amando. E é isso, gente. Tchau!